Toda sexta-feira eu vou à feira. Seja bem-vindo, líder aqui, Júnior, do Líder 360. Eu quero compartilhar com você essa frase muito maluca. O que tem a ver isso com o desenvolvimento de liderança, Júnior? Antes de eu falar disso, eu quero falar pra você muito, muito, muito obrigado que nesse exato momento nós estamos com 106 inscritos aqui no canal do YouTube. Porque há exatos 90 dias eu comecei a fazer esse projeto do zero. E eu tenho hoje 106 inscritos, ou seja, 1.2 pessoas estão vendo o nosso canal e se inscrevendo todos os dias. E eu quero convidar você a um desafio. Se você está inscrito nesse canal, convida mais uma pessoa pra se inscrever, pra gente dar um salto de ir pra 200 pessoas amanhã, que está crescendo todos os dias desse jeito. Muito, muito obrigado mesmo. Se você é um líder de 360, minha gratidão. Segunda coisa que eu quero falar pra você é, que história é essa, Júnior, de vai à feira toda sexta-feira? É bem simples. Toda sexta-feira eu vou à feira. E aqui na rua da minha casa, hoje eu estou aqui na sacada da minha casa, aqui na rua da minha casa tem uma feira toda sexta-feira e eu vou lá comer pastel e comprar fruta. Exatamente há dois anos eu faço isso. Quando eu estou aqui em Londrina, lógico, quando eu não estou, não acontece isso. E o que isso tem a ver com desenvolvimento de liderança? Simplesmente tudo. Todas as vezes que eu vou me aproximando da feira, a banca de pastel fica bem na entrada da feira, a pessoa já me conhece, ela sabe quem eu sou e ela sabe que eu gosto de pastel de queijo. E aí ela agiliza o meu tempo. E o que tem a ver isso, Júnior, com desenvolvimento de liderança? Tudo a ver. Imagina o seguinte cenário, se a partir de hoje você não tivesse mais carteira de trabalho, se a partir de hoje você rasgasse a sua carteira de trabalho e tivesse apenas um contrato de trabalho junto com a empresa que você está. Ah, qual seria o produto que você entrega? Ah, como assim, Júnior? É, qual o produto? E talvez você vá dizer assim, ah, o produto que eu entrego é serviço. Não, não é serviço. O que você entrega é o produto mais raro, mais escasso e todo mundo quer ter mais, que se chama tempo. Exatamente. Quando um feirante do pastel me vê chegando, ele se comporta pensando o seguinte, vou agilizar o tempo do Júnior. E aí ele já frita meu pastel e já deixa pronto. Imagina se a partir de hoje você se comportasse como o feirante lá do pastel. Que você simplesmente agilizasse o tempo e entregasse um tempo mais otimizado, um tempo mais rentável para o seu contratante. Você só vai fazer isso se você a partir de hoje pensar como um feirante que quer agilizar o tempo do seu cliente. O segundo feirante que eu vou, que é o Ronaldo, que ele vende frutas ali. O Ronaldo fez uma outra coisa muito legal. Esses dias eu cheguei lá, eu faço isso há dois anos, lembra disso, tá? Eu cheguei lá, separei todas as frutas, batia a mão no bolso, o que eu esqueci? A minha carteira. Eu moro a duas quadras daqui, eu disse para ele, Ronaldo, separa tudo que eu vou buscar a minha carteira e já volto. Ele se comportando como alguém que quer agilizar o meu tempo disse, imagina Júnior, leva, sexta-feira que vem você me paga. Por que ele fez isso? Porque ele confiou em mim. Líder, confie nos seus liderados. Dá um voto de credibilidade para ele. Comportes como o feirante aqui da minha rua. Dá um voto de credibilidade e de confiança você vai ver que ele vai ter algo muito maior para você que se chama reciprocidade. Todas as vezes que você precisar e solicitar pelo simples fato de você ter dado um voto de confiança para ele, ele vai retribuir a você atendendo a sua demanda. Líder, a partir de hoje, adote o comportamento de um feirante. Se você gostou da dica de hoje, deixa um like aqui embaixo. Muito obrigado por você, Líder 360, está comigo aqui nessa empreitada. Somos em 106 inscritos e vamos buscar os 200 a partir de amanhã e os mil a partir do próximo mês e crescendo numa velocidade de um foguete. Para isso, eu preciso de você, que você compartilhe esse vídeo e convide as pessoas a se inscreverem aqui no canal. Se você está no Facebook, curte a página, compartilhe com seus amigos, marque as pessoas que você acredita que é importante ouvir esse conteúdo. E eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até amanhã.